Melhor Amiga é assim. Divide os segredos. Divide as roupas. Divide as brincadeiras. E divide o colar cara à metade. Que vem com a nova sandália da Barbie. Melhor Amiga divide até o namorado. Se for repetido, é claro. Nova sandália da Barbie com o colar cara à metade. É a sua cara e da sua metade também. Que vem com a nova sandália da Barbie.